Olá, alunos, alunos e aluninhos. Esse é o Audacity, já instalado. Vocês que querem instalar ele, é só entrar no site oficial audacityteam.org. Aqui você vai ter várias opções. É só entrar na opção de download. Na opção de download, você vai ter ele para Windows, MacOS e Linux. Lembrando que cada opção dessa, dentro dela tem outras opções. Por exemplo, se você entrar aqui para baixar no Windows, você tem os downloads recomendados, tem esse já instalado, o instalador completo, tem ele compactado aqui, arquivo zip. Se você quiser obter requerimento de sistemas, você tem essa opção. Lembrando que o Audacity é um programa leve e na maioria dos computadores atuais e computadores de alguns anos atrás, ele funciona muito bem. Se você quiser, a gente vai abordar isso em outros vídeos, você pode baixar e instalar plugins que adicionam complementos que você pode baixar opcionalmente. Se você for baixar para Linux, você tem diversas opções de distribuições, como o FIDOR, GENTOOL, SUSIE, por Ubuntu e diversas opções que ele disponibiliza aqui. Aqui temos os requerimentos do sistema e em todas as plataformas aqui é muito fácil fazer a instalação. É só baixar, clicar, instalar, avançar, avançar no Windows. Se você usar o Ubuntu e suas variações, como o Ubuntu, entre outras, você pode ir no menu iniciar, abrir a central de programas do Ubuntu e nela já tem o Audacity também. Você também pode adicionar manualmente um PPA. Aqui ele está carregando. Então aqui à direita é só colocar Audacity. já vai ter ele aqui. Observe que existem muitas avaliações pela comunidade, mais informações. E aqui ele já está instalado. Se ainda não for instalado, é só clicar em instalar, autenticar com a senha e ele é de código aberto. Assim que você instalar ele, seja qual for o seu sistema operacional, pois ele é multiplataforma, já podemos começar as aulas introdutórias que irão mostrar os conceitos básicos, os primeiros passos que você vai aprender a cortar o áudio, editar, aumentar tom, aumentar velocidade, diminuir velocidade, fazer mixagem, entre outras opções. Isso aqui é um exemplo dele funcionando. Para você adicionar uma música, normalmente é só você clicar e arrastar, soltar aqui dentro. Ficheiro, você pode... tem também várias opções aqui de importar e exportar áudio. Então ele é muito fácil de utilizar e ele é em português, como foi apresentado no vídeo de introdução. Se você ainda não viu o vídeo de introdução, é o vídeo que apresenta sobre Audacity, apresenta sobre os recursos dele, funcionalidades, apresenta um resumo sobre o que ele é, sobre as características referentes a ele e as vantagens também sobre ele. Beleza? Então qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar seu comentário. Lembrando que na descrição tem a playlist do curso. Antes de perguntar, olha a playlist se você... se ainda não existe aquela aula que você tenha dúvida, pois cada aula tem um título específico ensinando um efeito ou um tipo de funcionalidades para você utilizar dentro do programa. Então esses efeitos vamos abordar em vários vídeo-aulas e vamos mostrar na prática como utilizar.